E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, ative o sininho. Pois só assim o YouTube irá te notificar de qualquer novo conteúdo que eu postar aqui no canal, tá ok? E outra coisa que eu nunca fiz aqui no canal é pedir para vocês participarem aqui da nossa comunidade. O que vira e mexe, eu peço a opinião de vocês sobre melhorias que eu posso fazer aqui no canal. E a última foi essa, que eu pergunto qual seria o melhor horário para fazer nossas lives. Então não deixa de dar o seu voto e sempre que possível dá uma olhadinha aqui na nossa comunidade, tá ok? E aí, está valendo deixar o seu rico dinheirinho na Nuconta ou é melhor deixar na poupança mesmo? Ou melhor ainda, você acha que seria melhor investir tudo no Tesouro Selic? Enfim, é sobre esse tema que nós vamos tratar nesse vídeo. Então para tudo o que você está fazendo, fecha essa abinha do Serasa Score, que eu sei que você estava consultando, e vem comigo. Muito se falava quando o Nubank anunciou que agora poderíamos investir nossa grana na Nuconta. E o melhor, com rendimento superior ao da poupança. O problema era um só. Mas cadê o FGC do Nubank? Sem o fundo garantidor de crédito, se eu deixar meu dinheiro lá na Nuconta e o Nubank quebrar, vou acabar ficando sem meu suado dinheirinho. Enfim, já faz um tempo que esse probleminha acabou e o roxinho já conta, sim, com o fundo garantidor de crédito. E sim, nós já estamos seguros até 250 mil pilas. Então, acontece que muitas pessoas até pensam em investir, mas como acham muito complicado, acabam desistindo. Com a Nuconta, isso deixou de ser um problema. Colocou o dinheiro na Nuconta, ele vai render automaticamente, todos os dias úteis, 100% do CDI. Então, logo de início, já está descartado colocar o seu dinheiro na poupança. Até mesmo que a poupança é chata, com esse negócio de aniversário. Se você tirar a grana antes do tal aniversário, você perde o rendimento de todo mês. É um tanto inconveniente essa história. E eu espero que vocês entendam que a Nuconta não trabalha dessa forma. Na Nuconta, isso não vai acontecer. Você vai esquecer de uma vez por todas do aniversário da poupança. E você vai poder tirar a sua grana quando quiser, simples assim. Assim, colocou hoje, precisou tirar daqui a 5 dias, você tira sem estresse. E o melhor, sem perder o rendimento, mesmo que seja pouco. Mas e aí, Carlos, eu deixei o meu dinheiro no Nubank. O que o Nubank faz quando eu deixo o meu dinheiro lá? É simples. O Nubank pega todo o montante disponível em todas as Nucontas e aplica em títulos públicos de alta liquidez. Mas vamos parar com essa lenga-lenga e vamos ao que interessa, que é quanto essa bagaça vai te render para ajudar na sua decisão. Digamos que você tenha 10 mil reais e pretende guardar essa grana por 12 meses. E como você acha complicado investir, você, lógico, vai direto na poupança. Usando uma projeção da taxa Selic de 6,5%, ao final desses 12 meses, você terá na poupança um rendimento de R$ 455,02. Já no Tesouro Direto Selic, você renderá R$ 502,53. Na poupança, após um ano, você teria R$ 10.455,02. No Tesouro Selic, você teria R$ 10.502,53. Já você deixando os mesmos R$ 10.000 durante um ano na Nuconta, vai te render R$ 528,00. Ao final, você sacaria R$ 10.528,00, estamos falando de R$ 72,98 a mais que a poupança e R$ 25,47 a mais no Tesouro Selic. Contudo, em outras situações, o rendimento do Tesouro Selic pode ser superior. Essa projeção foi feita apenas para um ano, que é justamente para pessoas que não têm muita certeza se vai precisar do dinheiro guardado em um curto período. Mas, Carlos Miserável, o ruim é que esse dinheiro na Nuconta fica ali disponível para uso e isso te deixa, digamos, tentado a usar. Mas calma, calma, que o Nubank também deu um jeito nisso. Você já pode guardar o seu dinheiro separadamente. De um lado, você coloca o que você vai usar durante o dia a dia, digamos, durante o mês. E separadamente, guardar o dinheiro para o futuro. Ele continua rendendo normalmente, sem nenhuma alteração. E quando você quiser, é só solicitar o resgate e pronto, sem complicação. Lembrando que é um vídeo bem simples, sem vários termos técnicos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem saber mais sobre investimentos em geral, deixem seus pedidos aqui nos comentários, que eu preparo uma série de vídeos falando sobre investimentos sem complicação. E sem termos técnicos difíceis de entender, tá ok? E para finalizar, sim, vale muito a pena deixar o seu dinheiro na Nuconta. Desde que você tenha certeza de que não vai precisar desse dinheiro num curto período. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!